Olá, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Muito bem, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre como você seleciona o DPS para você instalar aí no seu quadro de distribuição, tá? Vai ser um vídeo bem resumido, apesar de ter alguns detalhes aí, algumas informações importantes. É do nosso costume detalhar bem os vídeos, mas não vai ser tão detalhado como outros vídeos que a gente tem no canal e também no nosso material de curso, né, pessoal? Você que é nosso aluno aí já sabe que a gente trabalha esse assunto um pouco mais elaborado, né, com muito mais informações. Porém, lá na prática, né, lá quando você vai se deparar com a necessidade de comprar um DPS para instalar, surge aquela dúvida, né? Como que eu vou selecionar? A minha rede aqui é 127 barra 220, né, 127 mono, 220 bifásico. E aí você também pode estar na região 220 volts mono, 380 volts trifásico. Como que eu seleciono? Então, galera, nesse vídeo nós vamos trabalhar esses assuntos aí, tá? De forma prática. Aproveito e peço a você um like para ajudar o canal, fortalecer nosso canal, para ele se manter no ar aí, pessoal, e notificar para que o YouTube notifique mais pessoas aí e assim nosso canal consiga crescer, tá? Galera, é o seguinte, ó. Basicamente, você precisa de três informações para selecionar um DPS. A classe do DPS, né, a tensão de operação e a corrente nominal, tá? Basicamente, com essas três informações, você já consegue definir o DPS para instalar lá no seu quadro. Existem outras e outras informações? Claro que existe. Então, pessoal, eu vou deixar na descrição desse vídeo e também lá na guia de comentários, logo abaixo ali, os links de diversos vídeos que nós já possuímos no canal aí, sobre onde você posiciona o DPS, como que você instala, o DPS vem antes ou depois do disjuntor geral, como que você instala no esquema TNCS, no esquema TT, no esquema TNS, modelo 1, modelo 2, tudo isso nós já temos detalhadamente no canal aí, tá? Esse aqui é um vídeo bem prático de como que você seleciona o DPS, se você que vai comprar um, você precisa dessas informações, ok? Muito bem, pessoal. Antes de começar a explicar aqui as informações dos DPS, tá? Eu quero deixar claro para vocês que precisa do entendimento dessa parte aqui, ó. O que seria essa parte aqui, ó? No Brasil, tá? Nós temos dois níveis de tensão elétrica distribuída aí, né? Você tem regiões aí de São Paulo, Rio Grande do Sul e alguns outros estados do Brasil, Rio de Janeiro, por exemplo, né? Onde você tem os 127 volts barra 220, tá? Então, isso aqui é comum em algumas regiões do Brasil. Se você estiver nessa região, pessoal, como é que vai funcionar? Olha só, você precisa saber dois termos também agora, tá? Tensão de linha e tensão de fase, tá? O que seria tensão de linha, pessoal? Tensão de linha, olha só. Imagina aqui, nós temos um sistema trifásico com neutro e com terra, né? Com proteção, proteção elétrica, o PE aqui, né? Então, imagina os cinco condutores aqui. O aterramento, né? O condutor de proteção, o condutor neutro, a primeira fase, o R, né? A segunda fase, o S e a terceira fase, o T, tá? Alguns chamam de L1, L2, L3, R, ST, tanto faz, né? Então, nesse sistema aqui, ó, 127 barra 220, a tensão de fase, pessoal. O que é tensão de fase? É a tensão entre qualquer fase que você pegar aqui, tá? E o neutro. Então, imagina o seguinte, ó, tensão de fase e neutro nessa tensão aqui, 127 barra 220, é 127. Então, se você pegar essa fase em relação ao neutro, vai dar 127. A fase S em relação ao neutro, né? Pegar e medir essas duas tensões aqui, vai dar 127. Se medir com T, também vai dar 127, certo? E, normalmente, o DPS é ligado com o sistema de aterramento, né? Então, se você pegar também, ó, a primeira fase com terra, vai dar o aterramento sendo bom, o esquema TNS e tal. A tendência é que a tensão de fase e terra seja igual à tensão de fase neutro, tá? Isso é o normal de um sistema elétrico bem instalado, né? Então, imagina o seguinte, se a tensão de fase entre fase e neutro é 127, entre fase e terra vai dar isso aí ou próximo, muito próximo, né? Qualquer fase que você pegar aqui em relação ao terra vai dar 127. Vamos supor que você está na região 220, né? Barra 380. Você vai ter a mesma coisa, o terra, o neutro e as três fases. Se você pegar essa primeira fase com o neutro aqui, ó, vai dar 220 volts, tá? Se você pegar a segunda fase com o neutro, 220 também. Terceira fase com o neutro, também 220 volts. E o normal é você pegar fase com terra, da 220 também, fase com terra, 220, fase com terra, 220, tá? É o comum nas instalações elétricas. Ok, pessoal, então eu selecionei aqui dois DPS, né? Um da Schneider e outro da Siemens, que são modelos classe 2, que você deve estar instalando, né? Dentro do quadro de distribuição aí, né? Junto com os disjuntores, junto com o DR, ali no seu quadro, tá? Olha só, corrente máxima, né? Aqui está marcando 20KA, corrente máxima 20KA, e entre parênteses, 8 barra 20, tá? Esse 8 barra 20, pessoal, é o tempo de atuação dele ali, né? É questão de microsegundos ali e tal, né? Então, isso aqui é 8 barra 20, normalmente é o tipo que você vai utilizar no quadro, tá? Porque nós temos aí o outro modelo, que é o 10 barra 350, que aí é para usar em, é o classe 1, que é para usar no padrão de entrada, lá na entrada de energia, né? Próximo aonde você tem, principalmente onde você tem sistema de para-raios, né? O SPDA, aí na entrada de energia, né? Você utiliza o 10 barra 350. Nesse caso aqui, é um ideal, né? É um DPS ideal para quadro de distribuição mesmo, 8 barra 20, tá? E depois nós temos aqui o IN, né? Que é a corrente nominal, certo? Corrente nominal é a corrente que ele suporta de descarga, né? No caso de um surto de descarga elétrica, uma manobra na rede elétrica pela concessionária, né? Manobra de transformadores, pode gerar um pico de corrente ali. E esse DPS aqui, ele suporta, né? 5 Ka, tá? Também naquela questão de 8 barra 20, né? Certo? E aí ele tem o nível, o P, né? O P ali, pessoal, ó. É o nível de proteção dele, né? E aí você pode perceber que esse Schneider, ele é menor ou igual a 1,1 quilovolt, né? 1,1 quilovolt, você sabe que é 1.000, né? Então, 1.100 volts aqui, né? Então, o nível de proteção significa o seguinte, ó. Significa que ele vai deixar passar para a rede elétrica, no caso de um surto de descarga, né? Que seja de qualquer natureza. Ele vai deixar passar um residual máximo de 1,1 quilovolt, certo? Que normalmente os equipamentos suportam, tá? Níveis assim de tensão, até porque esses surtos são muito rápidos, pessoal. São muito rápidos mesmo, né? Não é que vai ficar 1,1 quilovolt ali, alguns segundos da rede. Não, isso aí destrói tudo, né? Isso aí é questão de microsegundos ou nanosegundos, tá? Muito rápido mesmo, tá? Então, aqui é o nível de proteção de 1,1 quilovolt. E a tensão C, pessoal, certo? É a tensão máxima que você pode aplicar nos bornes aqui, né? Do DPS, sem que ele atue, tá? Então, ele não vai ter atuação nenhuma. É como se ele não estivesse ali, tá? Até a tensão de 340 volts, tá? Por isso que é muito importante você saber, na hora que vai selecionar, 175 ou 275, certo? Esse modelo da Siemens, pessoal, vai ser bem parecido, né? A tensão C, 350 volts, né? Que é a máxima tensão que você pode aplicar nos bornes sem atuação. A tensão de proteção, nível de proteção, né? O P, menor ou igual a 1,4 quilovolt. Ou seja, nesse modelo da Siemens, ela deixa passar um pouquinho mais de valor de tensão. Porém, como eu falei pra vocês, é tudo muito rápido e os equipamentos são protegidos pra esse tipo de coisa, né? E aí, a corrente nominal dele é 20KA. Ou seja, o Schneider era de 5. Esse aqui é 20KA. Ele é melhor. Ele suporta mais corrente elétrica de surto, né? Provocada pelo surto. Então, esse aqui já é um indicativo de que esse modelo é melhor. E a corrente máxima desse camarada aqui é 40KA. Ou seja, a máxima corrente que ele suporta muito rápido ali, né? E um surto, né? De uma descarga atmosférica. Ele aguentaria 40KA sem vir a explodir, né? No caso, né, pessoal? Então, esse modelo da Siemens aqui é mais robusto do que o modelo da Schneider. Porém, os dois são bons, tá? Aí você vai ter WEG no mercado. Você vai ter Clamper. Você vai ter uma série de modelos aí. Série de marcas, na verdade. Mas de modelos, né? De DPS, certo? Mas as informações básicas são isso que eu acabei de passar pra vocês aí. Então, só pra deixar registrado, né? Você vai encontrar o C lá no DPS. Que seria a tensão máxima, né? Que você pode aplicar nos bornes sem que haja atuação. Depois você vai ter o P, né? Que é o nível de proteção, né? A tensão máxima que ele vai deixar passar pro circuito. No caso de uma descarga, né? Normalmente ela é menor ou igual a algum valor lá. 1,1 kV, né? No caso da Schneider. E 1,4 no caso da Siemens, né? Tá bom, tá? Pro modelo aqui. O modelo classe 2, né? Corrente nominal é o máximo de corrente que ele suporta aqui numa descarga elétrica. Seja manobra de transformador ou descarga. E aí máxima é a corrente de impulso, tá, pessoal? Impulso muito rápido. Um surto, né? Digamos que uma descarga ocorra muito próxima ao quadro ali. E no caso ela suportaria um valor, né? Sem explodir, né? Você percebeu que no caso da Schneider aqui ele é um pouco mais fraco, né? Do que o modelo da Siemens, né? Esse aqui suporta o da Schneider 20 e o da Siemens suporta 40. 40 kA, né? 40.000A. Certo? Só pra deixar registrado as informações. E depois, pessoal, muito importante aqui, ó. Classe dos DPS, tá? Nós temos no mercado classe 1, classe 2 e classe 3. Pro QDC, que é pro quadro, você vai utilizar o classe 2, tá? O classe 1 é para padrão de entrada, tá? Padrão de entrada, ou onde tem sistema SPDA, né? De para-raios aí na próxima entrada de energia. E o classe 3 é pra você colocar nas tomadas que vão proteger diretamente o equipamento. Então, esses DPS que nós estamos vendo aqui, que vai no quadro de distribuição, ele vai ser classe 2. Então, primeira informação, pessoal, classe 2 de DPS, tá? Agora, vamos lá. Você já sabe o que significa esses dois níveis de tensão, né? Vamos supor, então, que você está nessa região aqui, ó. 127 barra 220, tá? Então, primeira coisa, pessoal. DPS que você vai comprar, ele vai ter que ser classe 2, né? Conforme já expliquei anteriormente. Primeira informação. Ele vai ter que ser a tensão dele de 175 volts, tá? Seria aquela tensão UC, né? A tensão que pode ser aplicada nos terminais dele. Aí, se tiver com 200, com um pouco maior, pode ser, pessoal. Não tem problema, tá? Só que o ideal é você sempre colocar personalizado, né? Se existe um modelo de 175, que seja 200 e tal, né? Ela tem que ser maior do que a tensão de 127 ali, no mínimo 10% acima, né? Então, acima de 150 volts aqui já é permitido. Mas o comum é você encontrar aí com valor de 175 volts. Então, para essa região aqui, classe 2, né? Tensão de 175 volts. E a questão da corrente, pessoal. Ó, você vai ter lá de 5Ka, de 10Ka, de 20Ka. Eu recomendo, pessoal, que vocês coloquem aqui no mínimo de 20Ka, tá? Para uma proteção melhor. É um DPS um pouquinho mais caro do que o 5, mas não é tanta diferença assim. Mas é o ideal. Isso aqui, essas três informações aqui, ó, são bem sós. Basicamente isso, né? Classe 2. Tensão de 175 volts, 175. E 20Ka, a corrente máxima, a corrente nominal de descarga, né? Já está suficiente. Agora, isso aqui atende mais regiões urbanas, tá, pessoal? Região de cidades. Se for áreas rurais, tá? Mais afastado, não tem muito sistema de para-raia nos prédios, eu já recomendo, no mínimo, tá, pessoal? 40Ka de corrente nominal, tá? Não é... E máximo, corrente de impulso, como a gente viu da Cimes aqui. Ele até tem uma corrente de 40Ka, né? Só que é uma corrente de impulso. A corrente nominal dele é 20Ka. Você tem que comprar um 40Ka de corrente nominal. Ele vai ser um pouquinho mais caro, tá? Se você utilizar esse mesmo aqui para uma rede urbana, também vai funcionar. Só que ele é um modelo um pouquinho mais caro, tá, pessoal? Tranquilo? Então, seria essa questão aqui. Três informações, né? Classe 2. Tensão de 175 volts. E a corrente de 20Ka, corrente máxima. Se for área rural, coloque igual ou maior que 40Ka. Correto? Muito bem. E se você estiver na região 220 barra 380, né? Pessoal aqui de Santa Catarina, pessoal lá do Nordeste, Recife, né? O Linda, aquele pessoal lá. Nós temos muitos alunos ali que relatam, né? Que essa tensão é a tensão deles também lá, né? Bom, pessoal, aqui é tranquilo, né? Mesma coisa, você vai escolher DPS aqui sempre, né? Classe 2, para você colocar no quadro, né? Eu quero DPS classe 2, tá? Atenção. Você viu que lá em cima a gente colocou 175 volts, né? Aqui embaixo você já vai colocar 275 volts, tá? A tensão mínima, tá, pessoal? Pode ser maior, tá? Pode ser maior. Não necessariamente tem que ser exatamente 275, tá? Mas é comum você estar encontrando no mercado esse valor de tensão aqui. Porém, lembre-se que você pode pegar 340, 350 volts aí, conforme os modelos que eu acabei de apresentar para vocês aqui, tá certo? E a corrente também, pessoal, normal, né? 20 quilo amperes, tá? 20 quilo amperes, que é a corrente nominal de descarga dele. Área urbana, né? E se for área rural, a mesma coisa, né? Fora rural, ele deve ser maior, né? Igual a 40K. Certo? Aí você vai pegar lá um modelo que tenha acima, né? Que seja maior ou igual a 40 quilo amperes para a área rural, tá? Classe 2, tensão UC, né? Tensão de operação, né? E a corrente máxima ali, a corrente nominal dele de descarga elétrica. Basicamente, pessoal, na prática são essas três informações que você vai ter. Tanto para a rede 127, barra 220, né? Quanto para a rede 220, barra 380 volts. Muito bem, pessoal. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o final. Espero que tenha agregado algum conhecimento para você, que tenha ajudado você de alguma forma, né? E se você tem alguma coisa a acrescentar, por favor, utiliza a guia de comentários logo abaixo e coloca aí a sua informação, que com certeza vai ajudar nossos amigos aí do canal, tá? Aqui eu procurei ser o mais objetivo possível, tá, pessoal? Agradeço a atenção. Espero que você tenha deixado o like para fortalecer o canal, né? E aguardo você num próximo vídeo, se Deus nosso Senhor assim o permitir. Um abraço, então, pessoal. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.